E já que você citou o Neymar, a gente vai fechar o programa de hoje com uma reportagem que a nossa equipe preparou em tom de despedida sobre como foi a passagem do Neymar pelo Barcelona. Confira. Redes sociais, viciam, né? Agora imagina você com 25 anos, numa das equipes mais vitoriosas do mundo, ao lado dos melhores jogadores do planeta e ainda com um salário astronômico. Imagina você ganhando tudo o que eu ganhei, tendo tudo o que eu tenho. Você seria o mesmo que eu? Seu Instagram provavelmente seria um pouquinho diferente, né? Talvez algo parecido com esse aqui, arroba Neymar Júnior. O cara é de longe o brasileiro mais popular no aplicativo. 78 milhões de seguidores. São quase 4 mil postagens em pouco mais de 5 anos de conta. Tem de tudo lá. Só de penteado diferente a gente perdeu a conta. Pelada com o Justin Bieber, namoro com o Bruna Marquezine, férias com os parças, fim de semana com a família. E claro, toda a história no Barcelona. 3 de junho de 2013. Depois da novela com o Santos, o brasileiro foi apresentado no Cup Nook. O primeiro gol oficial também foi o gol do primeiro título. Final da Supercopa da Espanha contra o Atlético de Madrid. São 105 gols em 185 jogos oficiais pelo Barça. Junto com o Evaristo de Macedo, Neymar é o segundo brasileiro que mais balançou as redes com a camisa azul grenar. Entre as pinturas, essa aí, finalista do Prêmio Pusca de 2015. Contra o Villarreal pelo Campeonato Espanhol, o camisa 11 mostrou seu lado bailarino. O segundo ano no Barça foi o melhor da carreira e marcou também o início de uma era. Com a contratação do uruguaio Luiz Soares, surgiu o trio MSN. Sintonia nas redes sociais e dentro de campo também. Na temporada 2014-2015, o Tridente fez 122 gols. Teve título no Campeonato Espanhol, Copa do Rei e Liga dos Campeões, com direito à artilharia do camisa 11. E gol na final contra a Juventus. E o fim de 2015 ainda reservou ao brasileiro o terceiro lugar na premiação de melhor do mundo da FIFA. E o primeiro título mundial de clubes. Em 2016, Neymar ainda foi fundamental no bicampeonato da Copa do Rei. E do Campeonato Espanhol? Esse ano, o camisa 11 mostrou também que sabe fazer milagre. 8 de março de 2017. Pode marcar aí no Instagram. O Barça precisava fazer 6 no PSG para avançar às quartas da Champions. Impossível? Neymar! Para a bola! Neymar Júnior! Não parece verdade o que os nossos olhos estão contemplando! Mas o santo Neymar não conseguiu repetir o feito contra a Juventus. O brasileiro ainda fechou o ano com o décimo título pelo time espanhol. O tricampeonato da Copa do Rei. No Instagram ou com bola no pé, os números de Neymar impressionam. Independente do que vai acontecer no futuro, colocam o brasileiro na história do Barça. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto